Fala pessoal pessoal essa aqui ficou muito top viu se vocês quiserem que eu faça o tutorial de como eu fiz ela deixa nos comentários que outra fazendo pra vocês então tamo junto deixa o like galera E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?